Nossa comentarista de economia Denise Campos de Toledo fala sobre esses resultados da balança comercial. A balança comercial até pode ficar positiva este ano, mas é uma expectativa muito mais relacionada à previsão de queda das importações do que a um avanço das exportações. As importações estão caindo com a demanda mais fraca no país. Em abril caíram mais que as exportações, daí o saldo positivo. O Brasil continua com sérias dificuldades para expandir as vendas externas. As de produtos básicos sofrem os efeitos da desaceleração de países como a China, o que tem afetado até os preços. Cenário que também prejudica a venda de manufaturados, quando pensamos na Argentina, por exemplo. Só que no caso da indústria, pesa mais a perda de competitividade. Os produtos nacionais, no geral, são mais caros porque produzir aqui custa mais, pelos vários fatores que entram no chamado custo Brasil. O dólar mais alto melhora um pouco esse quadro, mas tem que se estabilizar mesmo em um patamar mais alto. A cotação em abril, por exemplo, recuou após meses consecutivos de alta. Hoje voltou a subir e bastante. 2,3% com a cotação de venda do comercial em R$ 3,08. A indústria gostaria que se estabilizasse em R$ 3,20, como prevê o mercado, ou até mais. Mas não é só o dólar que vai garantir uma efetiva melhora do desempenho da indústria nacional, das exportações. Para isso, teria de haver uma redução dos custos da nossa economia. E, por enquanto, em meio à correção de rota da política econômica, o que estamos vendo são mais medidas que vão no sentido contrário, como aumento de tarifas, de impostos, do frete, dos juros, escassez de financiamentos. O dólar ameniza um quadro ainda bastante desfavorável. Também é preciso cuidar de acordos comerciais que o Brasil deixou muito de lado, apostando em parcerias que não têm dado muito resultado. Algumas delas até com caráter ideológico. Expandir as exportações pode ajudar na retomada de um crescimento mais saudável para o país, que estimule a produção, sem uma dependência tão forte do consumo doméstico, que foi a grande aposta no passado recente. Eu volto na quinta. Até lá.